Um alerta importantíssimo a respeito do 13º salário do INSS para vocês aposentados e pensionistas e aqui está uma lista importantíssima para você ver se você vai ser um desses aposentados que serão impactados pela notícia que a gente vai compartilhar no dia de hoje. Se você recebe qualquer tipo de benefício do INSS, assista o vídeo até o final porque falaremos aqui a respeito do 13º salário e de uma lista que saiu e foi publicada no dia de hoje e é importantíssimo compartilhar com vocês e é mais importante ainda que você entenda e saiba e veja se você é parte dessa lista, dessa notícia não tão agradável que saiu por parte do INSS, tá bom? Relacionado ao tema do 13º salário. Meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero que todos vocês estejam bem. Já peço para você deixar um comentário me falando de qual cidade, qual estado do Brasil você está nos assistindo no dia de hoje. Aonde você mora? Deixa aqui embaixo nos comentários. Pessoal, hoje não vai ter a charada premiada valendo 50 reais porque a charada do nosso último vídeo ainda não foi respondida, nenhum aposentado ainda acertou. Na verdade, teve duas pessoas que acertaram, mas elas não eram inscritas no canal, então elas não estarão recebendo os 50 reais. Então aproveita e se inscreve para sempre que tiver a charada premiada valendo 50 reais você poder participar, tá bom? Meus amigos, chega de enrolação, vamos agora para a notícia. Eu vou pedir para a editora colocar a manchete da notícia na tela para você acompanhar junto comigo. Alerta! 13º do INSS não será pago aos segurados que estão nesta lista em 2024. Veja se você é um deles. Então os segurados do INSS que estiverem nessa lista que eu vou compartilhar para vocês agora não receberão o 13º salário, seja ele antecipado ou pago no final do ano. Então se você já ficou curioso ou curiosa para saber, peço para você assistir o vídeo até o final porque vamos explicar, né? E ainda nesse vídeo eu quero deixar com vocês depois o Pompeu de Matos falando a respeito da antecipação do 13º salário. Aproveita já, comenta aqui no vídeo se você é um daqueles aposentados que está ansioso para colocar a mão no dinheiro do 13º salário e me comenta aí, você quer que o governo antecipe o 13º salário ou não? A gente já trouxe boas notícias a respeito da antecipação do 13º salário. Se você não viu, eu recomendo que você veja porque o governo tudo indica que o governo vai estar ali antecipando o pagamento do 13º salário. O próprio Tesouro Nacional deu sinal verde para o Ministério da Previdência antecipar os pagamentos. O 13º salário do INSS não será pago a esse grupo de segurados. Saiba o porquê agora. O 13º salário é um dos pagamentos mais aguardados tanto por trabalhadores CLT como pelos aposentados do INSS em todo o Brasil. Seja esse dinheiro aí para quitar dívidas, viajar ou até mesmo para ajudar nos presentes do final de ano. O fato é que o abono é uma parte importante do planejamento financeiro dos brasileiros. Afinal de contas, além de ser aquele alívio para o bolso, ele representa um fôlego adicional para a economia brasileira, garantindo um aumento nas vendas do comércio, o que faz com que a engrenagem da economia gire com mais facilidade. Falando nisso, apesar desse aguardado pagamento, muitos segurados do INSS não terão direito a esse abono em 2024. E é sobre isso que iremos falar agora nesse vídeo. Eu já adianto para vocês que talvez muitos aposentados e pensionistas já saibam qual é essa lista que não vai receber. Agora, se você é aposentado do INSS, fica tranquilo porque você vai estar recebendo. Porém, existem segurados que recebem aí do BPC que não receberão o 13º salário, mas tem uma notícia boa no final do tema, aquela luz no final do túnel que eu vou compartilhar com vocês. Olha só, a lista é a seguinte. De acordo com a própria autarquia do INSS, a lista de segurados que não tem direito ao 13º é composta pelos beneficiários do BPC Loas, o benefício de prestação continuada. Esses beneficiários não terão o pagamento do 13º salário no ano de 2024, como também não tiveram em 2023 e 2022 e nunca tiveram. Isso porque o benefício assistencial, apesar de ser pago pelo INSS, ele é vinculado à assistência social e não à previdência social. Dessa forma, o BPC não segue as mesmas regras dos benefícios previdenciários. Inclusive, para que ele seja pago, não é necessário que tenham contribuições feitas ao INSS. Apesar do 13º não ser pago aos beneficiários do BPC, existem projetos de lei que pretendem liberar o abono também para este grupo. Então, deixe um comentário aqui embaixo se você é um beneficiário do BPC Loas. Eu vou compartilhar, pessoal, mais uma informação para vocês agora. O PL 4439 de 2020, de autoria do deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, que visa estabelecer o pagamento de até um salário extra por ano aos idosos e pessoas com deficiências que recebem o benefício assistencial, mas, infelizmente, ainda continua em tramitação. Então, existe esse projeto de lei, como eu falei para vocês, o PL 4439 de 2020, porém, ele ainda está em tramitação lá na Câmara dos Deputados. Tá bom, pessoal? E a gente vai ficar em cima também desse tema, tá? Desse tema, desse projeto de lei 4439 de 2020, do deputado Darcy de Matos, tá? A gente vai ficar em cima e qualquer atualização a respeito desse tema, a gente vai compartilhar com vocês. Pessoal, eu sei que muitos de vocês aí querem antecipação do 13º salário. A gente nota isso pelos comentários que os aposentados e pensionistas deixam aqui nos vídeos. Então, eu quero saber de você a sua opinião. Você também é uma dessas pessoas favoráveis à antecipação do 13º salário? Se a resposta for sim, saiba que tem boas notícias saindo a respeito disso, tá? Tudo indica que o governo irá, sim, antecipar o 13º, porém, não foram divulgadas ainda datas, mas, como a gente sabe, o Tesouro Nacional não se opôs à minuta da antecipação do 13º salário do governo federal. E agora, eu quero deixar com vocês um trecho da entrevista do deputado Pompeu de Matos, aonde ele fala sobre a antecipação do 13º e também sobre a luta pelo 14º salário agora no ano de 2024. Tá bom? Então, eu peço que você assista o vídeo completo para tirar suas dúvidas e para ver que essas duas lutas, tanto pela antecipação como pelo 14º salário, continuam de pé. Então, eu peço que você assista e compartilhe este vídeo. O senhor é do PDT, um partido tradicionalmente ligado às questões trabalhistas. E eu sei que o senhor também tem como preocupação a questão dos aposentados. O senhor acha que o aposentado brasileiro está sendo bem tratado nas questões principalmente ligadas ao governo? Eu acho que o aposentado está sendo muito maltratado. Foi maltratado no governo do presidente Bolsonaro, lamentavelmente. E eu dou exemplo. Na pandemia, nós tivemos aí auxílio emergencial para muita gente. Eu diria assim, milhões de brasileiros receberam. Cada um teve o seu jujo, o seu apoio, menos o aposentado. O aposentado recebeu o quê? Recebeu o que o peixe faz ali no Rio Uruguai. Nada, 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 nada. Recebeu nada. A única coisa é antecipar o 13º de dezembro para maio. E que surgiu que nós apresentamos um projeto para criar o 14º salário, que ainda não saiu, mas nós continuamos lutando. Nós queremos agora para esse ano repor essas coisas. Manter a antecipação do 13º, agora para maio, brigar para o 14º, para que o 13º lá na frente volte a ser em dezembro. Nós queremos que o salário mínimo que foi ajustado agora acima da inflação seja esse ajuste repassado para todos os aposentados e não só para quem ganha salário mínimo. Porque quem ganha acima do salário mínimo tendo um reajuste a menor da inflação, aí o salário dele cresce que nem colhe burro. Para baixo, cada ano diminuiu um pouco. A minha mãe cobrava isso de mim. E eu disse para minha mãe em vida, olha minha mãe, eu assumo um compromisso contigo. Entre o aposentado e o governo, eu vou ficar sempre contigo. Sempre com o aposentado, sempre com nossas mães, com nossos pais, com nossos avós. E o governo tem uma dívida com os aposentados brasileiros e nós temos que cobrar essa dívida e esse ano é o ano desse debate. é o ano desse debate. Obrigado.